Caro presidente deste painel, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados e relator da Constituinte, doutor Bernardo Cabral, senhor deputado, senhores advogados, meus queridos amigos, eu tenho muito prazer, tenho muita honra de estar aqui e ao começar a minha apresentação, eu peço a bênção, como todos nós devemos pedir, ao ícone, ao decano, meu querido mestre, parceiro, amigo de toda a vida, o professor Paulo Bonavides, que é uma honra no direito constitucional brasileiro e uma dessas pessoas que ajudou a manter acesa a chama em tempos em que a escuridão parecia muito larga. O professor Paulo Bonavides, já nonagenário, é, no entanto, uma alma jovem, como todos saberemos. E ele gostava de contar, e ainda me contou há algum tempo atrás, que ele estava no balcão de uma companhia aérea, quando se aproximou dele um senhor já de idade muito avançada, apoiado numa bengala, andando com grande dificuldade, e disse, professor Paulo Bonavides, eu fui seu aluno, ao que ele prontamente respondeu, não, 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 meu amigo, deve estar havendo algum engano aqui. Eu fui, meus queridos amigos, advogado por 30 anos, e devo dizer que não comecei nos picos da carreira. Eu fiz júri, habeas corpus, trabalhista, direito de família, até encontrar o nicho em que eu desenvolvi a minha vida, um pouco um nicho que eu ajudei a inventar, que foi a do advogado que trabalha com a Constituição. Então, quando eu comecei a minha vida, no início dos anos 80, final dos anos 70, um típico advogado, ou ele era civilista e ele tinha um código civil e um código de processo civil, ou ele era criminalista e ele operava com o código penal e o código de processo penal, ou ele era um advogado trabalhista e ele tinha uma CLT. A Constituição as pessoas nem tinham em casa, para falar a verdade. E eu comecei a minha vida trabalhando com a Constituição. Um dos primeiros casos que eu tive era de um astrônomo que tinha acesso às cúpulas do Observatório Nacional, mudou o diretor, mudaram-se as fechaduras, ele não tinha mais acesso e ele me procurou e disse, isso atrapalha a minha pesquisa. E o conhecimento convencional é que aquela era uma medida discricionária do administrador. Mas a Constituição, a de 69, tinha um dispositivo que dizia assim, ao poder público cabe incentivar a pesquisa científica e tecnológica. Era uma norma programática e que geralmente se tratava como uma norma que não servisse para nada. Mas embora normas dessa natureza não sirvam para a postulação de uma pretensão positiva, elas certamente permitem que se exija uma abstenção. O poder público não pode embaraçar a pesquisa científica e tecnológica. E aí propus um mandado de segurança usando esse dispositivo da Constituição. E o diretor, ao pedirem-se-lhe as informações, ficou tão espavorido com aquela tese abstrusa, que imediatamente compareceu e fez-se um acordo. E ali eu aprendi que talvez a Constituição fosse um bom instrumento de trabalho para o advogado. E comecei a advogar com a Constituição, desde autonomia desportiva, passando por liberdade de expressão, direito de privacidade. E criou-se no Brasil um mercado que não havia, que era o do advogado constitucionalista. E, portanto, fiz a minha carreira por mais de 30 anos atuando nesse espaço. Fui muito feliz na advocacia, muito realizado na advocacia. E só a deixei, com todos os proveitos e alegrias que tinha, porque a vida me ofereceu o privilégio de servir ao país. Sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor e um país maior. de servir à causa da humanidade. E não há dinheiro que pague, e não há dinheiro que compre este privilégio que a vida me deu. Mas eu conservo pela vida fora a minha alma de advogado. Porque é imprescindível na vida. E gosto de exemplificar o que é ter alma de advogado, alguém já terá me ouvido dizer isso, uma situação que me ocorreu quando eu mudei para Brasília, em que os meus filhos queriam dar um passeio pelo lago Paranoá. Minha mulher pipocou do programa, preparou um isopor ali com alguns refrigerantes, umas duas cervejas, vamos nós ao lago, eu apoio os meus pés no isopor, que era de péssima qualidade, ele ruiu, virou cacos de isopor, eu chego em casa sobraçando aqueles restos de isopor e digo para minha mulher, pisaram no isopor. Mas as mulheres têm alma de ministério público, como saberão. E ela imediatamente perguntou, quem pisou? Ao que eu respondi, eu estou aqui para defender o isopor, e não para acusar ninguém. Portanto, a advocacia é um ponto de observação na vida. Eu dividi a minha apresentação nas três partes que correspondem ao título desse painel. Causas da corrupção, combate à corrupção e foro privilegiado. E começo muito brevemente pela parte 1. As causas da corrupção. Talvez as causas mais remotas da corrupção, que estão associadas, como lembrava o ilustre advogado, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, a razões históricas e culturais que vão mais longe. Eu identificaria três causas mais remotas da corrupção. A primeira, o patrimonialismo. Uma herança colonial em que a fazenda do reino não era separada da fazenda do reino e, consequentemente, o público não era separado adequadamente do privado. O patrimonialismo identifica uma cultura de apropriação privada do espaço público que marca a formação nacional e que se manifesta penosamente no slogan rouba, mas faz. Segunda disfunção atávica, eu diria, da formação nacional que associaria à corrupção é o oficialismo. Esta dependência excessiva do Estado, de companhias telefônicas a fantasias de carnaval, tudo depende das bênçãos, do apoio e do financiamento do Estado, com todos os condicionamentos e favorecimentos que isso engendra e cria-se uma cultura de patrimonialismo, de compadrio à república da parentada e que se manifesta na máxima aos amigos tudo, aos inimigos à lei. E a terceira causa, eu diria, mais antiga da corrupção é uma cultura da desigualdade da qual nós não conseguimos nos libertar, talvez por força da herança escravocrata. Essa ideia de que há melhores e piores, superiores e inferiores, a ideia de que a lei é para os outros, para os comuns e não para os especiais como eu. E aí cria-se um país em que, em lugar de se distribuírem direitos para todos, as pessoas vivem atrás de privilégios e, portanto, elas querem foro, elas querem imunidade, elas querem carro oficial, elas querem ser diferentes. E nós precisamos criar um país em que as pessoas queiram ser verdadeiramente iguais. A cultura da desigualdade, ela se manifesta, tanto no sábio com quem está falando, como na busca do privilégio, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Eu diria, essas são causas culturais mais antigas e mais remotas. Patrimonialismo, oficialismo e a cultura da desigualdade. Eu acho que a corrupção tem duas causas imediatas. A corrupção não está diretamente associada às injustiças históricas da existência brasileira, nem à desigualdade. Ela tem algumas outras causas mais próximas. Eu identificaria duas causas próximas da corrupção no sistema político e no sistema social brasileiro. A primeira delas é que nós temos um sistema político que, infelizmente, induz à criminalidade e muitas vezes extrai o pior das pessoas. Portanto, eu identificaria o sistema político brasileiro como uma das causas imediatas da corrupção. No sistema de governo, que é o primeiro capítulo do sistema político, nós temos um modelo de presidencialismo, de coalizão, que induz ao fisiologismo e ao mecanismo de cooptação que leva a uma certa distribuição privada de recursos públicos. No sistema eleitoral, que nós não conseguimos mudar, está uma das principais fontes da corrupção no Brasil. É um problema aritmético para se obter uma cadeira de deputado federal dentro do modelo que se pratica hoje no Brasil. O custo da eleição é de cinco a dez vezes o que o parlamentar pode legitimamente receber ao longo de quatro anos de mandato. Esta diferença entre o que custa e o que se ganha está na origem de muitos dos problemas que nós enfrentamos no Brasil. E temos ainda e por fim um sistema partidário que institucionaliza a desonestidade, com a apropriação privada de recursos do fundo partidário e a venda também para proveito privado do tempo de televisão. A gente na vida tem que fazer os diagnósticos com sinceridade, com franqueza, com coragem, para a partir deles se procurar encontrar soluções. Eu, evidentemente, estou falando aqui porque quem participa do debate público não tem como falar apenas nos autos. Mas eu não falo de política, eu não falo de processo que ainda vai ser julgado. Eu vivo de pensar o país e de defender as instituições, que é uma atribuição constitucional de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não comento os fatos do dia, não sou opinador geral da República, mas nós precisamos enfrentar as causas da corrupção. Uma delas está no sistema político. A outra causa da corrupção direta, geral, está na impunidade. Eu não estou nem falando do sistema penal em geral, eu estou falando especificamente da questão da corrupção. A elite dominante brasileira criou um sistema penal e um sistema punitivo que a mantenha imune do alcance do direito penal. E nós criamos no Brasil um direito penal perverso e seletivo, feito para prender menino pobre por 100 gramas de maconha e que não consegue pegar quem desvia 10, 20, 100 milhões. Na legislação, na jurisprudência e na atitude geral das pessoas. Basta olhar que no crime de sonegação fiscal, que é o crime de rico porque pobre não sonega, além da pena ser baixíssima, se o crédito tributário for pago até depois do trânsito em julgado, fica extinta a punibilidade. Este é o sistema penal e punitivo que a classe dominante brasileira criou para si. Portanto, a sonegação não é um crime, é um investimento. Se por acaso não der certo, você vai lá e paga. Portanto, isso também faz parte da cultura da desigualdade. De um país que se dividiu entre nós, porque a elite somos nós, não são eles, e eles, os pobres que ficaram à margem do país que nós criamos. E como bem observou, e eu estou de acordo com o doutor Maris, nos demos conta dos pobres quando eles começaram a praticar atos de violência. Portanto, eu identificaria essas causas como causas importantes da corrupção. Como combatê-la? O momento brasileiro é devastador. Esta é a triste e dura verdade. A fotografia do momento brasileiro é uma fotografia que impressiona a qualquer observador. Nós vivemos um momento em que o presidente da República, em exercício, sofreu duas denúncias por corrupção passiva e por obstrução de justiça. Um presidente anterior já foi condenado em primeiro grau. Um presidente anterior ainda já foi denunciado por corrupção passiva. Dois ex-presidentes da Câmara dos Deputados estão presos. Um deles já condenado em segundo grau de jurisdição. Dois ex-chefes da Casa Civil já foram condenados. Um em primeiro grau e outro já em segundo grau, também por corrupção passiva. Um ex-senador da República, candidato a presidente da República, está denunciado perante o Supremo por corrupção passiva. A colaboração premiada da companhia Odebrecht indicou muitas centenas de políticos e de partidos envolvidos. A colaboração premiada da JBS indicou 28 partidos e cerca de 1.500 pessoas como participando dos esquemas de corrupção. É muito impressionante o que aconteceu no Brasil. Alguém poderia imaginar que se trata de uma conspiração contra tudo e contra todos. O problema dessa teoria são os fatos, os malditos dos fatos, as provas, os áudios, os vídeos, as malas, as mochilas, os apartamentos cheios de dinheiro desviados. As provas que saltam de qualquer compartimento da vida brasileira que se destampe. É impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil. Impossível. Mas é possível sentir orgulho do esforço que se tem feito no Brasil para enfrentar esta velha ordem de gente que acostumou a viver com o dinheiro dos outros, com o dinheiro desviado, com o dinheiro que não vai para a saúde, que não vai para a educação, que não vai para melhorar as estradas, que não salva vidas. Talvez nenhum país do mundo tenha tido a coragem de enfrentar um problema tão extenso e profundo como nós estamos tendo coragem no Brasil. Portanto, ao mesmo tempo que devemos sentir vergonha do que aconteceu, eu acho que podemos nos orgulhar do que estamos conseguindo fazer, com muita dificuldade, mas estamos conseguindo fazer. A corrupção no Brasil não foi um conjunto de falhas individuais, erros pontuais, pequenas fraquezas humanas. Ela era sistêmica, endêmica, profissionalizada, com esquemas de arrecadação e de distribuição de dinheiros que envolvia empresas privadas, empresas estatais, agentes públicos, agentes privados, partidos políticos, membros do Congresso. O contágio era espantoso. Houve no Brasil um pacto oligárquico celebrado por parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia para saque do Estado brasileiro. E é muito difícil romper com este pacto. Mas essa é a missão da nossa geração. Criar um país em que, ser honesto, valha a pena, em que haja uma cultura de igualdade e que o direito penal não seja seletivo. Ele valha para todo mundo. Ninguém deve ser preso porque é rico e ninguém deve ser preso porque é pobre. As pessoas devem ser preso a se cometerem delitos e com proporcionalidade. Não se muda o mundo, assim eu penso a vida, com direito penal, com exacerbação de penas, com vingadores mascarados, com punitivismo. É preciso respeitar o direito de defesa, é preciso respeitar a Constituição. Muda-se o mundo, é com educação de qualidade desde a primeira idade. Muda-se o mundo com distribuição justa de riquezas. Muda-se o mundo com debate público de qualidade em busca das melhores soluções. Portanto, não sou uma dessas pessoas que acha que se vai salvar o mundo com direito penal. Dito isso, no entanto, um direito penal seletivo e absolutamente incapaz de alcançar qualquer pessoa que ganhasse mais de cinco salários mínimos, criou no Brasil um país de ricos delinquentes. Um país de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, desvio, evasão, fraude em licitações e se você vai olhar o sistema penitenciário não tem ninguém punido por isso. A estatística não aponta. Você tem 30% preso por drogas e tem menos de 1% preso por todos esses delitos que eu acabo de mencionar aqui. Quando se diz que nós prendemos muito e prendemos mal não é uma frase retórica. É isso. A sociedade brasileira tem medo de violência e de corrupção. E a maior parte das pessoas do sistema penitenciário não estão presas nem por uma coisa nem por outra. Por isso que o sistema é ruim. Houve uma importante reação da sociedade brasileira. Nós estamos mudando de atitude em relação à corrupção e deixando de aceitar o inaceitável. E isso está fazendo com que haja mudanças também nas instituições, com que haja mudanças na legislação, com que haja mudanças na jurisprudência. Portanto, é a sociedade que está mudando o Brasil. É esta indignação cívica que está mudando o Brasil. É esta imensa demanda por integridade, idealismo e patriotismo que se sente no Brasil. Onde se vai? É esta a energia que muda paradigmas e empurra a história. E por isso, apesar da fotografia ser devastadora, eu sou extremamente otimista com o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos mudando o patamar da ética pública e da ética privada no Brasil. Nós estamos refundando o Brasil. Nós vamos fazer um outro país em que ser honesto valha a pena e que os maus exemplos não venham de cima. Porque quando o mau exemplo vem de cima, ele se irradia e chega até o fiscal de posturas municipais. Porque você cria uma cultura geral de desonestidade. Há muita reação porque há uma casta de pessoas que se supunha imune e impune. E porque assim se supunham praticaram todos os tipos de delitos que se podem imaginar. E hoje em dia no Brasil, nesta banda, existem duas categorias de pessoas. As que não querem ser punidas pelo que fizeram, que eu consigo entender. Mas há um lote pior no Brasil de hoje. O dos que não querem ficar honestos nem daqui pra frente. E por isso a gente não consegue mudar. E essas pessoas têm aliados em toda parte. Nos altos escalões, nos poderes da república, na imprensa e até onde menos se deveria esperar. Mas mesmo assim, é preciso resistir. É preciso empurrar a história na direção certa. De novo, sem vingadores mascarados, sem punitivismo, sem imaginar que se resolvam os problemas do mundo com direito penal. Mas garantismo não significa processo que não termina nunca. Devido processo legal, não é garantia de que nada vai acontecer de ruim antes da prescrição. Portanto, nós precisamos criar um sistema eficiente de justiça, que respeite o direito de defesa. Mas processos têm que chegar ao fim. Processos têm que levar seis meses, nove meses, um ano, um ano e meio. Civil ou criminal, nós nos acostumamos com essa cultura de processo que leva cinco anos, oito anos, dez anos. Isso é uma vergonha. Nós temos que repensar o sistema e enfrentar essas dificuldades e criar uma cultura que se o processo for muito difícil, ele acaba em um ano e meio. E se for fácil, ele acaba em seis meses. É preciso enfrentar esse problema. Punir alguém vinte anos depois, talvez seja até injusto, porque você já não está punindo mais a mesma pessoa. Vinte anos depois, ninguém é mais o mesmo. Portanto, é preciso um sistema de direito penal moderado, mas sério e eficiente. Aliás, penal e cível. A corrupção tem custos financeiros, custos sociais e custos morais. Os custos financeiros, basta se verificar a quantidade de dinheiros desviados, de prejuízos acima de vinte bilhões, só na Petrobras. A Fiesp fez um levantamento para identificar que a corrupção custa 2,3% do PIB e 100 bilhões. Esses são os custos financeiros. Os sociais é o dinheiro que não vai para o lugar certo para salvar as vidas. Mas o maior problema, eu penso, da corrupção que se disseminou no Brasil é o custo moral. Há uma discussão equivocada de saber se o dinheiro foi para o bolso é diferente de se o dinheiro foi para a campanha. Esta é uma falsa questão, porque o problema não está em para onde o dinheiro foi. O problema está em de onde o dinheiro veio. E como é que se gera esse dinheiro que vai alimentar caixa 1, caixa 2, caixa 3? A fórmula funciona assim. O agente político poderoso indica o ministro de Estado ou o dirigente de empresa estatal para desviar recursos. Este agente público contrata a empresa que é parceira no desvio do recurso. E a empresa superfatura o contrato para ter o dinheiro que vai ser encaminhado para esse financiamento. Isso que eu narrei, nomeação do agente público, licitação fraudada e contrato superfaturado, não foi um caso que nós descobrimos. Nem dois, nem três. Esse é o modo natural de se fazer política e negócios do Brasil de hoje. Não é possível que nós não sejamos capazes de reagir a isso, a essa ordem velha, apodrecida. Nós já paramos de remover o lixo para baixo do tapete e essa foi a grande conquista. Só ainda não sabemos exatamente o que fazer com o lixo. Mas é preciso romper com este ciclo. O que eu falei não foi uma casualidade. Esse dinheiro tem outras fontes. Quem precisa de empréstimo público tem que pagar propina. Empresa estrangeira que quer entrar no Brasil tem que pagar pedágio. E em outras situações fazem-se CPIs também para achacar empresas e achacarem pessoas. Todas essas são as formas de gerar esse dinheiro que vai ser distribuído. De modo que se ele entra no caixa 1, no caixa 2, no caixa 2, não faz diferença. O problema é o que se faz para obter esse dinheiro. Cria-se uma cultura de desonestidade em que todo mundo tenta levar vantagem em tudo. E se é assim no espaço público, é assim no espaço privado. Portanto, nós temos que mudar a ética pública e a ética privada. De bom a dizer, antes de falar e encerrar sobre o foro por prerrogativa. O Brasil já mudou. O trem já saiu da estação. Nada será, eu penso, como antes. Como disse, já não se varre mais o lixo para baixo do tapete. Essa é a grande transformação que a nossa geração está fazendo. Mas agora nós precisamos colocar alguma coisa no lugar. Sobre o foro privilegiado para cumprir os três capítulos do tema dentro do meu tempo. Eu tenho uma obsessão, doutora Dora, de dividir tudo em três. É uma superstição que eu cultivo na vida. E se alguém disser, mas esse sujeito, ministro do Supremo, cultiva essas bobagas. Eu não vou ter tempo de explicar por que eu tenho a superstição. Mas eu gosto de lembrar que Niels Bohr, vencedor do prêmio Nobel da física, um dinamarquês. Ele, na porta do gabinete de trabalho dele, tinha uma ferradura. E um dia alguém perguntou para ele, como é que ele, um cientista, um agnóstico, um homem que vivia na materialidade da vida, tinha uma ferradura, aquele símbolo de superstição na porta do seu gabinete. E ele respondeu, é que parece que dá sorte mesmo para quem não acredita. Portanto, assim funciona a vida. O foro privilegiado. O foro privilegiado na extensão e na profundidade que existe no Brasil, com dezenas de milhares de beneficiários, não tem contrapartida em nenhuma parte do mundo. É uma jabuticaba, e eu adoro jabuticaba, mas essa é uma jabuticaba que apodreceu. Interessantemente, foi criado, o presidente Lamarck, o presidente Cláudio Lamarck, que acaba de ter assento na mesa, é um prazer tê-lo aqui. Esta é uma jabuticaba que apodreceu e que nós precisamos removê-la do pé. Só para lembrar a origem, o foro privilegiado nesta extensão, incluindo para todos os membros do Congresso, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 1, otorgada pelo ministro da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, três senhores absolutamente insuspeitos de exageros progressistas. Pois bem, o sistema não funcionou bem. Só quem pode reduzir o número de autoridades beneficiadas pelo foro é o Congresso Nacional, mediante emenda à Constituição, e se vier a fazê-lo, será muito bom. Há uma demanda social neste sentido. Quem, em primeiro lugar, deve atender às demandas sociais é o Congresso Nacional. Numa sociedade democrática, política é gênero de primeira necessidade. E nada do que eu falo é contra a política ou contra a classe política, justamente pelo contrário. Nós precisamos restituir a centralidade, a visibilidade, a importância e a credibilidade da política brasileira. Quando eu defendo uma reforma política e defendo essas transformações, não é para diminuir a política, é para aumentar o papel da política, do interesse público, do idealismo e do patriotismo no Brasil. E nunca o contrário. Não há alternativa fora da política e fora da democracia, e nós já vivemos alternativas das quais não nos orgulhamos. Portanto, não é demonizar a política, é melhorar a política. Eu acho que esse é que tem que ser o compromisso. O foro no Brasil, ele tem se mostrado muito ruim por três razões. E por este motivo eu mesmo propus uma interpretação restritiva para que o foro no Supremo, e penso que nos outros níveis, só se aplique para os fatos praticados no cargo e em razão do cargo. Quais são os três motivos pelos quais o foro não tem sido uma boa experiência? Em primeiro lugar, por uma questão de princípio. Ele não é republicano, ele não é igualitário, ele causa mal-estar na sociedade brasileira, que o tem percebido, mesmo que essa não fosse a inspiração, como um privilégio. Um privilégio que gera a impunidade. Em segundo lugar, há um problema estrutural. Supremas Cortes não são feitas para funcionarem como juiz criminal de primeiro grau. Não é assim em lugar nenhum do mundo, nem deve ser assim. As Supremas Cortes não têm vocação nem estrutura para isso. E a terceira razão é uma questão de justiça. O foro é extremamente disfuncional e tem trazido grande quantidade de impunidade. Um país que produz injustiça e impunidade é um país que se auto-lesiona. A justiça está para a alma, como a saúde está para o corpo. E, portanto, onde não há justiça, há um corpo social aduentado. E, portanto, nós temos que enfrentar este problema. Eu não digo que o foro funciona mal por uma razão filosófica, por que poderia, por uma razão ideológica. Empiricamente é demonstrável como ele funciona mal. Primeiro que ele não foi feito para que o Supremo Tribunal Federal tivesse mais de 500 processos no Supremo Tribunal Federal. Por foro, por prerrogativa de função, quase todos contra membros do Congresso Nacional, 529 entre inquéritos e ações penais. É mais processo do que a Suprema Corte americana julgou nos últimos cinco anos. Em segundo lugar, o sistema no Supremo é disfuncional por força da legislação, inclusive. E, portanto, o recebimento de uma denúncia em primeiro grau de jurisdição leva 48 horas. No Supremo Tribunal Federal leva um ano e meio. Leva 581 dias, segundo a assessoria de gestão estratégica do Supremo. E a disfuncionalidade já levou a mais de 200 casos de prescrição. Para não vender ilusões, eu gostaria de deixar claro que o fim do foro resolve o problema do Supremo. O problema de politização, o problema de desprestígio, porque ele não consegue fazer bem feito. A gente na vida só deve querer competência que possa exercer bem. O poder não existe para proteger os amigos e para perseguir os inimigos. É para isso que o foro serve. O poder existe para fazer o bem, para fazer justiça. Portanto, não há sentido em preservar. Mas eu queria dizer, o fim do foro vai tirar um problema do colo do Supremo. Vai tirar a politização indevida do Supremo. Vai tirar esse desprestígio do Supremo. Mas não vai resolver o problema da impunidade. O problema da impunidade está no sistema penal brasileiro e processual penal que também precisa ser revisitado. É preciso mudar a legislação, é preciso mudar a jurisprudência, é preciso mudar a atitude. Eu também sou contra o punitivismo, mas o processo tem que acabar em um ano e meio. É preciso criar esta cultura, esta é a meta. Porque se o processo acabasse em um ano e meio nós não teríamos nem essas discussões que nós temos de saber se pode executar depois do segundo grau ou se tem que esperar o STJ. Porque se esperar o STJ significasse mais três meses, mais seis meses, não teria problema. O problema é que esperar o STJ significa que vai ter embargos de declaração, agravos de metal, embargos de divergência. Vai levar cinco anos no STJ, depois vai levar mais cinco no Supremo. E se não prescrever, como frequentemente acontece, você vai punir dez, quinze, vinte anos depois a pessoa errada. Porque mesmo que seja a mesma pessoa, ela já não é mais, no fundo, a mesma pessoa. Portanto, a briga pelo fim, pela restrição do foro, não é uma questão de impunidade. É uma questão de tirar do Supremo o que ele não deve ter. A impunidade precisa ser combatida com uma revisão do modo como nós praticamos o sistema penal brasileiro. Quanto ao foro, especificamente, eu tenho uma proposta antiga de criação de, na verdade, duas varas. Uma vara especializada para a matéria penal e uma vara especializada para a improbidade administrativa em Brasília. com juiz escolhido pelo Supremo, com mandato de quatro anos, ao final dos quais ele vai direto para o seu tribunal, para não dever favor, com recurso direto para o Supremo. Portanto, a minha proposta para substituir o foro é a criação de uma vara criminal especializada no Distrito Federal, que vai concentrar estas ações para dar uniformidade, celeridade e justiça econômica. E outra para a improbidade administrativa, porque a autoridade pública, sobretudo a honesta, também precisa ser protegida. Há pessoas honestas que eu conheço que foram ministros de Estado, ministros da Fazenda, presidente de Banco Central, que respondem no Brasil inteiro a dezenas de ações de improbidade ou ações populares. Portanto, inclusive para proteger essas pessoas, é preciso ter um juízo único, concentrado, um juízo escolhido pelo Supremo, com recurso direto, ou para o Supremo ou para o STJ, dependendo da autoridade. Portanto, essas são as minhas ideias sobre as causas da corrupção, sobre o combate à corrupção e sobre o foro privilegiado, nos três capítulos que me propus apresentar. E aqui eu concluo. Eu concluo numa nota positiva. Nesses 30 anos de democracia, nós temos muitas vitórias para celebrar. A fotografia do momento é devastadora, mas o filme é bom. Em 30 anos de democracia, nós temos estabilidade institucional, que resistiu a todas as tempestades dos últimos anos. Nós temos estabilidade monetária, que foi uma conquista. Qualquer pessoa que tem mais de 40 anos terá vivido os horrores da hiperinflação e de como ela acentuava o abismo de desigualdade no Brasil e como nós conseguimos derrotá-la. E temos, nesses 30 anos, talvez a maior inclusão social que algum país do mundo já tenha conseguido fazer, de mais de 30 milhões de pessoas, talvez só a China tenha conseguido, num curto espaço de tempo, tirar tantas pessoas da linha da pobreza extrema. Portanto, em uma geração, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a hiperinflação e nós derrotamos a pobreza extrema. Nada é impossível. Nada é invencível. A corrupção também não é invencível. A nota positiva que eu gostaria de terminar. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. O Brasil existe, portanto, verdadeiramente, há menos de 210 anos. Vai fazer 210 anos. Porque antes disso, os portos eram fechados e, portanto, não havia comércio exterior. Era proibida a existência de manufaturas na colônia. Era proibida a construção de estradas. Um terço da população era de escravos. Não havia dinheiro. As trocas eram feitas por escambo. Não havia escolas. 98% da população brasileira há 200 anos era analfabeta. Essa era a infraestrutura do Brasil há 200 anos. Vamos à superestrutura. Nós não somos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha a Magna Carta desde 1215. Nós somos herdeiros dos nossos queridos irmãos portugueses, que, no entanto, foi o último país da Europa a acabar com a Inquisição. O último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro. O último país da Europa a acabar com o absolutismo. Portanto, com esta infraestrutura que eu narrei e com esta superestrutura que eu narrei, em 200 anos, nós nos tornamos uma das maiores democracias de massas do mundo e uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi o maior sucesso do século XX. Nós temos andado na direção certa. E a direção certa é mais importante do que a velocidade. Apesar da baixa velocidade, por vezes, nos angustiar a todos. A mim também. Mas vejam quantas conquistas nós tivemos. E quantas batalhas nós vencemos só na nossa geração. Portanto, nós estamos mudando o país. Nós estamos fazendo um país novo. O único risco que há é o das pessoas de bem acharem que não precisam fazer o certo. Porque, afinal de contas, não tem ninguém fazendo. Esse é um dos problemas da corrupção. Às vezes, ela faz com que os honestos também pratiquem pequenos atos. Portanto, nós precisamos resistir a isso. E fazer valer o primado dos bons e dos honestos no Brasil. Porque esta é a maioria. E nos dias difíceis e nos bons também, eu me consolo com o slogan com o qual eu encerro a minha apresentação. Agradecendo ao presidente Lamacchia e à ordem dos advogados do Brasil por ter me convidado para estar aqui. Eu fiz o encerramento da conferência de 2011. Fiz a abertura de 2014. E agora me chamaram para esse painel. E alguém me disse, você já fez a abertura, já fez o encerramento, você agora vai para o painel? Claro. A gente na vida deve cumprir as missões que dão para a gente. Não há missão pequena ou missão grande. Existe missão mal cumprida. Portanto, minha participação é no painel. Estou feliz de estar aqui. E o slogan? Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça o melhor papel que puder. Muito obrigado. Muito bem. Muito bom. Agradeço ao presidente Lamacchia e à ordem dos advogados do Brasil